E aí pessoal, voltei aqui refazendo aquela pista maneira, curti, vambora E aí pessoal, voltei aqui, vambora, 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 vambora Ah meu Deus, agora tem seis de novo, agora, ah eu peguei a bate, não bate não, a kuma Porque já que a bate tava aquela, não, 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 acho que ele tá freando sozinho, acelerando Sozinho, devagar, devagar meu precioso, devagar, devagar, agora pode ir reto, uh, peguei Ah bom, vamos lá, passar essa aqui, rápido hein Pronto, bati, nice clã, voltar a restaurar logo Vou voar do mesmo Foda-se, agora foi Freia, freia, peguei, chupa, chupa teu, bate aqui, isso, não, não morre, morrei Mas foi, peguei, segundo lugar Não, terceiro O cara conseguiu o leque, junto comigo Não, vai, cai sem morrer, na moral, cai sem morrer Não, morreu, chupa Ah, vamos lá Vamos lá, te passei, segundão Tá bom, segundão Vambora, vambora Nossa, fui estourado ali na parede Mas eu duvido que aquele cara consiga Passar aquilo dali inteiro Fazer aquele troço ali, rapidão Não vai conseguir não, vai terminar em segundo mesmo Com certeza Pelo menos, dessa vez, não vou tomar NC Não tem Chances de eu tomar NC Primeiro lugar, acabou de terminar Volta É, volta um pouco Falta bastante ainda pra mim, né Tem uma corrida muito grande ainda Até a chegada Ah, nossa Achei aqui que o Dedé era um player, leque Mas não é não Ah, o troço acelerando sozinho Vambora É, agora Mesma corrida que vocês já viram Nessa parte aqui Pum Vambora É, até dando de boa por enquanto Tô com o segundo do cara Tá 41 segundos do cara Não sei por que o cara tava logo atrás de mim, entendeu Acho que ele não tá conseguindo pegar aquele checkpoint Acho que ele não pegou Aquele checkpoint Só pode porque Ele não Ele tá muito distante de mim, cara Olha lá 43, ele ficando mais distante Ele tá parado lá Deve ter caído Caído não É, não deve tá conseguindo pegar O checkpoint Aquela parte lá É mais fácil Mais fácil É difícil mesmo É pular de um prédio pro outro Naquele espacinho de nada Entendeu Ó, foi É, acho que Bom, NC dessa vez não tomamos Não iremos tomar Com certeza eu vou terminar a corrida Bati Aff É que eu falei Eu vou pegar esse checkpoint aqui logo E dar Restaurar Vambora Vai Como assim Música de Tá tocando aquela música de De NC, tá ligado Nem começou A contagem ainda Vambora Vambora Foi aqui É, foi aqui Terminou Foi antes disso aqui Isso aqui Isso aqui não Cheguei Eu ia chegar Não cheguei Eu ia chegar Nossa Não cheguei Aqui não E aí GG Meu clã GG Vamos dar uma Zoada aqui E foi Então É isso aí pessoal Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se gostou Deixa um like aí Favorite aí Pra ajudar na divulgação E deixa eu ver Aparecer alguma coisa Tá carregando Olha lá Deixa eu ver Deixa eu ver o cara Que tá em Terceiro Deixa eu ver Onde é que ele tá Será que ele tá parado Igual aquele dali Não Agora que ele conseguiu Não Agora não Tá chegando Ele chegou Ficou um pouquinho atrás de mim Só É Então é isso aí pessoal Espero que tenham curtido o vídeo Favorita pra jogar na divulgação E é isso aí Abraço Fica Com Deus Fui